Finalizando este grupo Gisele Tavares de Icaraçu, Gisele tem 23 anos, 1 metro e 70 de altura, pesa 56 quilos, as medidas com 80 de busto, 68 de cintura e 92 de quadril. No próximo bloco, no próximo grupo, vamos receber Sayonara Veras de Olinda, ela tem 22 anos, mede 1,75 de altura, pesa 59 quilos. Sessão, mede 1,75 de altura, pesa 57 quilos. Sessão, mede 1,75 de altura, pesa 57 quilos.